Grande abraço para você que se liga no canal do DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar um pouquinho de Champions League. Peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Didé e chego todos os dias com vídeos falando de futebol. Trago informação, opinião, resenha, notícias. Chega junto com a gente, se inscreve aí, beleza? Estão definidos os jogos das quartas de finais da UEFA Champions League. Poxa, campeonato sensacional, as oitavas de finais já foram alucinantes e tenho certeza que as quartas de finais é simplesmente imperdível. Se liga aí, o Atlético de Madrid eliminou a Internacional de Milão, o jogo foi 2x1 e nos pênaltis ela venceu por 3x2. O Borussia Dortmund ganhou de 2x0 do PSV, o Arsenal ganhou de 1x0 do Porto, levou aos pênaltis e ganhou por 4x2. O Arsenal que também faz uma bela campanha na Premier League. O Barcelona ganhou de 3x1 do Napoli, o City venceu por 3x1 o Copenhague, esse agregado ficou 6x2, o City fortíssimo. E o Real Madrid que passou pelo RB Leipzig, o time alemão. Portanto, no dia 9 de abril, Arsenal e Bayern de Munique e Real Madrid e Manchester City. Sem dúvida nenhuma, um jogaço. Real Madrid e Manchester City, os dois melhores times aí do mundo. E no dia 10, o PSG enfrenta o Barcelona e o Atlético de Madrid vai pegar o Borussia Dortmund. Lembrando que o Bayern de Munique, o City, o Barcelona e o Borussia Dortmund jogam a segunda partida dentro de casa. Lembrando que a final é dia 1º do 6 em Londres. Então a sorte está lançada aí, sem dúvida nenhuma, que são jogos sensacionais. E o torcedor que curte futebol vai ter prato cheio aí nessas quartas de finais. Beleza? Mais uma vez, peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e se ligue que nesse final de semana tem cobertura total das quartas de finais do Campeonato Paulista. Tamo junto! Tchau! Tchau!